Se pra você ter tudo o que você deseja na sua vida, dependesse de você viver o seu dia de hoje como se ele fosse o último, fazer deste dia o melhor dia da sua vida, dentro da sua própria rotina, como você viveria esse dia? Olá, sou Indinéia Lumite, terapeuta holística e coach pessoal. Dentre os trabalhos que eu realizo pelo Espaço Recrise, trabalho com limpeza de crenças e sentimentos negativos, reprogramação mental, emocional e espiritual, tudo para que as pessoas não fiquem sofrendo mais por tanto tempo sem saber o que fazer, mas possam desfrutar de uma vida mais livre e feliz. Se compreendêssemos que o dia de hoje é tudo o que nós temos, que é uma nova chance de viver a vida em plenitude, de sermos mais alegres, mais saudáveis, mais prósperos, mais felizes, mais tudo de bom, nós não desperdiçaríamos tempo, ficando chateados, magoados, nos maltratando mal ou maltratando os outros mal. E também não faríamos as coisas tão mal feitas, seríamos excelentes no que fazemos, viveríamos muito melhor. Agora, esse vídeo, eu trago aqui uma reflexão para você e um desafio. Eu já comecei a colocar esse desafio em prática. Neste final de semana, eu assisti um filme que se chama Antes Que Eu Vá. Vou deixar o link aqui do nome do filme. Nesse filme, eu me inspirei para fazer esse vídeo. Eu já tinha uma ideia de fazer algo parecido e ele me deu uma inspiração muito maior. Acredito que nada é por acaso. Por isso, também quero desafiar você com esse vídeo, que também não é por acaso estar aqui me assistindo. Então, neste filme, Antes Que Eu Vá, ele fala da vida de algumas garotas jovens, que estão estudando, sua vida familiar, faculdade, estudos e tudo mais. Suas diversões. E ele fala principalmente de uma das garotas da vida dela, que acontece no dia a dia dela um mistério. E ela precisa desvendar este mistério. E aí, eu não vou dar mais nenhum spoiler do filme. Vou deixar você assistir. Mas eu vou falar do que eu me inspirei para fazer este vídeo aqui. Vejam, é aqui, neste dia que nós estamos vivendo, que a nossa vida acontece. O que nós vivemos hoje é o que vai ser melhor para o nosso amanhã. Então, depende muito da vivência desse nosso dia, a qualidade de vida do nosso amanhã. Mas tudo que nós temos é esse dia. Não temos outra coisa a não ser esse momento e esse dia. Mas a gente vive, achando que não, é só mais um dia. Temos o amanhã. Que legal isso. Nós temos a confiança, a fé de que amanhã nós vamos estar de novo vivendo um novo dia. E vamos estar aqui vivendo de novo. Mas amanhã. Nós temos confiança, mas o amanhã não existe. Só na nossa confiança, na nossa fé. Que bom isso. Mas o que realmente existe é o hoje. Agora, imagine. Se você fosse morrer, esse fosse o último dia da sua vida. O que você faria nesse dia? Eu não estou dizendo em questões de você se despedir de pessoas ou coisas assim. Não. Que se esse dia fosse acabar, você fosse morrer. O que você faria? Como você viveria esse dia, se você tivesse que viver esse dia, essa sua rotina normal. Mas se ele vai acabar, como se fosse o último dia da sua vida. Será que você viveria da mesma maneira que tem vivido todos os outros dias? Como você viveu ontem? Será que você faria algo diferente? Viveria melhor? Como você reagiria com você mesmo, com as pessoas, no seu trabalho? Como seria o seu viver? Se você soubesse que é o seu último dia de vida. Porém, sabendo que é o seu último dia, imagine que você tivesse que viver ele plenamente. Em perfeita harmonia, felicidade e bem. O que você faria? Como você iria viver ele? Como você iria acordar pela manhã? Como seria a sua rotina deste dia? Com certeza, seria muito melhor. Do que você viveu ontem. Do que você viveu os outros dias. Isso nos faz refletir. Nos faz pensar. Se a nossa vida, se para você ter aquilo que você deseja. Digamos que você queira de gay, saúde, relacionamentos felizes, ou alguma coisa que você queira. E se dependesse de viver plenamente o seu dia, em perfeita harmonia e felicidade. Com certeza, você iria dar o melhor de si. Ia ser a pessoa mais saudável, mais feliz, mais próspera na vivência da tua rotina do CIDIR. Não é mesmo? E tenho certeza que a sua resposta é sim. Que você não é bobo nem nada. E você quer o melhor para você. É incrível como refletindo a gente percebe isso. Mas na maioria das vezes, não se dá importância para o dia a dia. Para a rotina do nosso dia a dia. Achamos que é só mais um dia, como qualquer outro, que é maçante, que é tedioso, que é chato, e blá, blá, blá. A maioria das pessoas pensa assim. Às vezes, quando acontece algo muito legal no dia, que quebra a rotina, ou algo legal que se gosta, aí você se lembra do dia de ontem, se você refletir e pensar, e diz, poxa, que legal aquilo, gostaria que hoje acontecesse também. Mas se não foi tão legal, algumas coisas você diz, nem quero lembrar. E procura nem lembrar, já passou, já foi o dia de ontem. E amanhã é mais um dia igual a todos os outros. Pois é. Esse é o problema. Que vivemos com essa certeza, com essa confiança, de que amanhã vai ter um novo dia. E que vai ser igual a todos os outros. Mas o dia é o dia. Quem faz o dia somos nós. E nós podemos escolher como viver o nosso dia. Se fazemos ele ser bom ou ruim, tudo depende de nós, de como nós vivenciamos esse nosso dia a dia. Pense comigo, como você viveu o teu dia de ontem? E se hoje, agora, a partir desse momento que você está aqui, que eu acredito que nada é por acaso, você se desafiar a viver o teu dia é como se ele fosse o último. E viver o melhor dia da sua vida. O que é que você vai fazer daqui para adiante? Nesse dia. Como você vai viver? Não precisa fazer nada de extraordinário e sair da sua rotina. Não é essa proposta, o desafio que eu estou colocando aqui. É viver a tua rotina, o teu dia a dia, como ele tem que ser, como ele é. É, porém, sendo o melhor de você. Com certeza, você olharia mais para você mesmo, se apreciaria mais, veria o que de bom você é, o que você faz. No seu trabalho, você daria o melhor de si. Com as pessoas ao seu redor, você olharia mais, trataria mais, daria mais carinho, mais atenção, mais cuidado. Se te exige mais algo, você se deixa, se esforça, se dedica nisso. Se você precisa ser mais justo, mais correto, falar verdades, algumas coisas, ser mais verdadeiro, você não ia deixar as coisas passar assim, você ia ser justo, correto. Reflita comigo, aproveite e reflita. Como você viveria o seu dia, para que ele fosse pleno, para que fosse o melhor dia da sua vida, já que ele pode ser o último dia da sua vida, porque é o único que existe na sua vida, é esse dia. A rotina do dia a dia, ela cria em nós, comportamentos, hábitos, a rotina, são hábitos, nós acordamos de manhã, fazemos uma série de coisas, vamos para o trabalho, vamos aqui, vamos ali, fazemos isso e aquilo, e criamos hábitos, desenvolvemos hábitos. muitas vezes, fazemos sempre tudo igual, mesmo que não seja legal para nós, mesmo que não seja bom, a gente faz sempre igual, ah, mais um dia, ontem eu fiz, amanhã também, mas não era assim que eu queria, não me sinto feliz assim, livre, legal, com a minha vida fazendo isso, mas, ah, os dias são assim. mas se você viver com essa proposta, com esse desafio, que se você já começou a aceitar esse desafio, vai deixando o seu comentário, eu topo o desafio, estou nessa, vou fazer da minha vida, de cada dia, o melhor dia da minha vida, como se ele fosse o último, você vai viver diferente, você vai prestar atenção na importância que é a vivência do teu dia, de hoje, da tua rotina, que não se dá tanta importância, de como ela é importante, e como você pode mudar o teu comportamento, consigo mesmo, com as pessoas, como você pode ampliar os teus horizontes e olhar mais, ver mais, perceber as coisas, e ser mais alegre, mais feliz, olha, está chateado, está triste, está criticando, julgando, reclamando, brigando, mas o que é isso? para que é isso? por que é isso? pensa, está perfeito, está bem, você está aí, está vivo, tem uma família, tem onde ir, tem onde vir, tem um trabalho, tem isso, valorizar o que realmente deve ser valorizado, priorizando o teu dia a dia, a tua rotina, que é tão importante, o teu dia de hoje, no meu livro, 5 hábitos diários para uma vida feliz, eu escrevi 5 hábitos aqui, para serem praticados diariamente, para que a gente dê importância ao hábito, a rotina, ao dia a dia, a vivência do dia, para que a gente possa ser feliz nesse dia, não dá para ser feliz amanhã, o amanhã, é a minha confiança, a minha fé, de que sim, vai ter um amanhã, mas ele depende do meu amanhã, de hoje, se eu quero saúde, se eu quero dinheiro, se eu quero um relacionamento feliz, se eu quero me sentir bem, se eu quero me sentir em paz, se eu quero me sentir bem, depende do meu viver hoje, então quando nós mudamos os nossos hábitos, quando nós criamos novos comportamentos, nós vivemos o nosso dia mais plenos, com mais saúde, com mais prosperidade, com mais bem, nós vivemos aquilo, nós fazemos aquilo que está no nosso alcance hoje, para nos sentirmos e vivermos, e sermos essa prosperidade, essa saúde, esses relacionamentos felizes, aquilo que desejamos, esse bem estar, essa harmonia, nós nos proporcionamos, e essa paz, essa harmonia, para nós, para com os outros, vivendo da melhor maneira, e não viver por viver, como se não valesse a pena, nós fazemos o nosso dia valer a pena, e aqui eu falo um pouquinho disso, e tem cinco hábitos, para a gente colocar em prática, no dia a dia, para ser feliz todos os dias, isso é possível, então se você quer adquirir o meu livro, ele está disponível, para compra, lá no Clube dos Autores, vou deixar o link, na descrição do vídeo, é como compras online, normal, entra lá, você faz a sua compra, e vai para o endereço, que você quer que vá, na sua casa, no seu trabalho, onde fica melhor para você, é um livro pequeno, mas com um manual, bem interessante, para ter sempre junto, e aplicar diariamente, ok? Então, a reflexão, e o desafio, é, faça do seu dia, desse dia de hoje, o melhor dia, da sua vida, ele é a única coisa, que existe, é esse dia, é um presente da vida, para você, é uma chance da vida, para você, você quer ter mais saúde, você quer ter mais prosperidade, dinheiro, relacionamento feliz, ter mais paz, mais harmonia, depende de você, construir hoje, na tua vivência do dia, na tua rotina, o melhor dia, da sua vida, vivendo como se ele fosse, o último, dia da sua vida, porque quando chegar a noite, quando você deitar na sua cama, e quando você dormir, acabou, esse dia acabou, é como se terminou realmente, amanhã, quando você acordar, com essa confiança, essa certeza, que sim, temos um amanhã, e que bom, ele não vai ser, o mesmo dia, que hoje, você não vai poder, voltar atrás, e fazer alguma coisa aqui, já passou, mas se você, viveu bem, esse dia, se você, viveu da melhor maneira, se você, não está legal, não está chateado, triste, brabo, o que você pode fazer, se ajuda, busca, busca coisas que te elevem, que te façam bem, se não está legal, algum relacionamento, alguma coisa, como você pode ficar bem, você precisa conversar com essa pessoa, você precisa perdoar, você precisa falar, você precisa parar de criticar, de julgar, então faça isso, precisa elogiar mais, precisa dar mais, viver melhor, e viver o dia de hoje, como se ele fosse o último, para que no final desse dia, você diga, é isso, eu não tenho queixa nenhuma, do meu dia, ele foi pleno, ele foi, eu dei o melhor de mim, eu fui, e fiz nesse dia, o melhor dia, da minha vida, você vai dizer, a minha vida, valeu a pena, se a sua vida, terminasse ali, no final do seu dia, você poderia dizer, a minha vida, valeu a pena, nesse dia, sabe, eu fui bom para mim, eu fui bom para as pessoas, eu fui justo, eu dei o melhor de mim, naquilo que eu tinha que fazer, eu olhei para as pessoas, as pessoas que fazem parte, da tua vivência, do teu dia, as coisas que você tem, para fazer na tua rotina, elas fazem parte de você, elas estão ali, por alguma coisa, elas estão ali, para a oportunidade, que a vida está te dando, nesse dia, para a chance, da vida, está te dando, de você, viver a tua plenitude de vida, a tua felicidade, a saúde que tanto almeja, o sucesso que tanto quer, o bem-estar que você quer, a harmonia, então olhe para a vida diferente, e pense, meu Deus, eu ganhei um presente, nesse dia, eu ganhei na loteria, é um dia de vida, que ele seja esplêndido, que ele seja maravilhoso, que eu viva, esse dia, muito feliz, que todos que passarem por mim, que tudo que eu viver nesse dia, com todas as pessoas, seja, deixando o melhor de mim, para cada um, deixando algo, que possa fazer, essas outras pessoas, crescerem, possa validar, a vida dessas pessoas, possa impactar, elas positivamente, em suas vidas, que eu me sinta, grato pela vida, por ter um corpo perfeito, por estar vivo, por estar aqui, por ter uma família, por ter uma casa, que eu me sinta pleno, satisfeito, com o que eu tenho, com o que eu vivo, com o que eu sou, que eu aprecie, perceba tudo ao meu redor, que eu pare de lamentar, reclamar, mas eu viva no mais, mais feliz, mais alegre, mais colaborador, mais construtivo, mais correto, mais justo, melhor, mais, mais do bem, apreciando e vivendo bem, então, esse é o desafio, esse vídeo, a proposta, nessa inspiração, desse filme, que eu convido você, a assistir esse filme, né, Antes Que Eu Vá, é o nome do filme, é uma história, muito interessante, muito legal, e que vale a pena, eu me inspirei nele, para trazer essa proposta, viva o seu dia, como se ele fosse, o último da sua vida, se você tiver isso, todos os dias, em mente, será esplêndido, do teu viver, e aquilo que você, tanto almeja, tanto deseja de bom, já já, você vai estar vivenciando, e vai estar vivenciando, no teu dia, hoje, a partir de agora, porque você tomou, essa decisão, porque você não vai dizer, só mais um dia, como qualquer outro, porque você diz, nossa, eu só tenho isso aqui, e se eu só tenho isso, o que eu vou fazer, em cada situação, que eu viver no meu dia, seja, na família, no trabalho, comigo mesmo, com a vida, com o universo, com a natureza, como que eu vou viver isso, então, é isso, se você gostou do vídeo, se você está afim, de colocar esse desafio, em prática, que desafio é esse, coloque, faça 30 dias, né, de viver a sua vida, como se fosse o último dia, e entra nesse processo, para valer, vivendo o melhor dela, e vem aqui, de vez em quando, e comenta, como está sendo isso, nessa vida, o que mudou, eu tenho certeza, que a sua vida, não será a mesma, ela não vai ficar estagnada, e ela não vai piorar, mas ela vai melhorar, cada vez mais, e você vai viver, os seus dias felizes, pleno, porque, você entendeu, o presente, que é, ter a nossa vida, e viver, o nosso dia, como se ele fosse, o último, e o melhor dia, da nossa vida, espero que vocês, tenham gostado, se inscreva no canal, se você ainda não está inscrito, curte, deixa comentários para mim, que eu adoro tudo isso, ok, até o próximo vídeo, Namastê, e aí, e aí, e aí, Amém.